Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem sobre o futebol. É o Brasileirão, a vigésima rodada. O jogo de hoje, São Paulo e Botafogo. O jogo vai ser realizado no sábado às 16 horas pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro 2023. E aí pessoal, quem vai vencer? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo nessa partida do São Paulo contra o Botafogo. Vamos ver aqui no Baralho Cigano as energias para cada um deles, né? E depois no Tarot também, para ver quem pode vencer essa partida. Esse jogo, São Paulo e Botafogo. Vamos começar então com o São Paulo. Vamos lá então. Primeiro aqui no Baralho Cigano, o São Paulo vai vencer o Botafogo. É a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no sábado, dia 19 do 8, às 16 horas. O São Paulo vai vencer o Botafogo. O São Paulo... Opa! A carta das montanhas, já deixo aqui. O São Paulo vai vencer o Botafogo. Vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. As energias no Baralho Cigano para o São Paulo. Mais duas cartas aqui. Rapidamente. São Paulo, a carta da âncora e a carta do caixão. Bom pessoal, vamos tirar três cartas no tarot aqui para o São Paulo. Vamos lá. O São Paulo vai vencer o Botafogo. É a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, dia 19, às 16 horas. É a vigésima rodada. O São Paulo, aqui no tarot. As condições energéticas no tarot para esse jogo. O São Paulo vai vencer o Botafogo. Vamos ver aqui, no tarot. São Paulo vai vencer o Botafogo. Campeonato Brasileiro. Vigésima rodada. As energias no tarot para o São Paulo. Vamos ver aqui, três cartas no tarot. Então, para o São Paulo. Vamos lá. A carta do Sol. A carta da Temperança. E a carta da Força. Bom pessoal, então aqui no Baralho Cigano, a carta das Montanhas é um distanciamento. Possa ser um distanciamento até do jogo, do resultado, que talvez não venha tão positivo assim para o São Paulo. A carta da âncora, ela traz alguma coisa fixa, mas também alguma questão de estagnação. Talvez parado, ou talvez sim o resultado que vem aí, talvez um gol no início e que realmente possa o São Paulo levar essa vantagem até o final. Isso possa trazer um resultado até favorável diante de uma questão de encerramento, que talvez novo ciclo, finalizar alguma questão aí. A carta do caixão, muitas vezes ela pode ser positiva, muitas vezes ela pode ser também não tão positiva assim, porque ela traz também uma finalização, encerramento. Mas a carta da âncora e a carta das Montanhas, que são cartas que trazem os dois efeitos, o distanciamento do resultado, mas também possa ser o distanciamento do resultado positivo, talvez a questão de vitória para o São Paulo. Então tem essa questão aí. No tarô, a carta do Sol, uma carta muito positiva, é uma carta que traz condições favoráveis, respostas favoráveis, junto com a carta da Temperança, que traz a questão de cautela, indo com muita calma e também controle nessa partida. E também a carta da Força, agindo no momento certo. Olha pessoal, eu vejo uma condição aqui até forte no tarô, com a carta do Sol. No baralho cigano tem algumas condições aqui que possam ter uma estagnação. Talvez o São Paulo até marque, talvez o São Paulo consiga vencer de uma forma talvez não tão elevada assim, o número de gols, que possa manter aí durante todo o jogo. A gente vai ver ainda para o Botafogo, eu vejo uma condição sim favorável que o São Paulo possa vencer essa partida. Vamos ver para o Botafogo ainda, mas diante dessas cartas aqui, na carta do Sol, a carta da Temperança, a carta da Força no tarô, eu vejo um pouco mais positivo. No baralho cigano, como eu falei, tem algumas questões de distanciamento, possam ser de uma maneira positiva. A gente vai ver as cartas do Botafogo para definir aqui quem pode vencer essa partida entre São Paulo e Botafogo. Vamos lá então para o Botafogo, vamos lá. Bom pessoal, então agora é o Botafogo. Vamos ver aqui para o Botafogo nesse jogo contra o São Paulo. O Botafogo vai vencer o São Paulo, é a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, dia 19 de 8 às 16 horas. O Botafogo vai vencer o São Paulo pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo aqui no baralho cigano, as condições energéticas para o Botafogo. O Botafogo vai vencer o São Paulo? O Botafogo vai vencer o São Paulo sábado às 16 horas, vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, as condições energéticas para o Botafogo nessa partida contra o São Paulo. O Botafogo vai vencer o São Paulo, vamos ver aqui três cartas no baralho cigano para o Botafogo, a carta dos peixes, a carta da casa e a carta do cão. Três cartas no tarô para o Botafogo, vamos lá. Três cartas no tarô para o Botafogo, o Botafogo vai vencer o São Paulo, é a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, dia 19 de 8 às 16 horas, Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai vencer o São Paulo, vamos ver aqui três cartas as energias no tarô para o Botafogo, vamos lá. O Botafogo vai vencer o São Paulo, vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ver. O Botafogo vai vencer o São Paulo, três cartas aqui no tarô para o Botafogo. A carta da Força, a carta do Imperador e a carta da Imperatriz. Pessoal, muito, muito mais positivo aqui, né, para o Botafogo, tá? A carta da Imperatriz, a carta do Imperador trazendo essa energia muito favorável, uma conexão muito forte aí que o Botafogo possa sim vencer. A carta da Força também trazendo sim abertura de caminhos, força, buscando resultado a todo momento no Baralho Cigano, a carta dos Peixes, é uma carta favorável, uma carta que traz prosperidade. A carta da Casa também, né, mesmo jogando fora de casa tem essa questão de confiança muito forte, a carta do Cão mostra isso. Eu vejo muito forte aqui, né, tanto no Baralho Cigano quanto no tarô, né, as condições favoráveis para que o Botafogo possa vencer o São Paulo. O São Paulo até pode marcar, mas eu não vejo aqui uma vitória do São Paulo. Diante das cartas aqui, eu vejo mais forte uma vitória para o Botafogo. A carta da Força é uma carta muito positiva, uma carta que vem, né, trazendo renovações, superando obstáculos, então é muito forte aqui. E também, né, a carta do Imperador e da Imperatriz. Então, as condições muito fortes aqui de que o Botafogo vença essa partida, né, contra o São Paulo na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!